Música Foram divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. O último balanço aponta mais de 1.272.000 casos confirmados e 32.763 óbitos relacionados ao coronavírus em solo gaúcho. De ontem para hoje, foram notificados 835 novos casos e 94 mortes. Cerca de 7.800 pessoas ainda estão com o vírus ativo e fazem acompanhamento. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos ficou em 71,6%. Já está liberado do isolamento e de volta ao trabalho o homem de 32 anos infectado pela variante delta do coronavírus em Gramado. Ele e a esposa, que também foi infectada, ficaram em isolamento, mas passam bem. Gramado agora aposta na vacinação para que a variante delta não se espalhe. Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, já foram vacinadas mais de 25 mil pessoas no município. Quase 18 mil com a primeira dose e a dose única e cerca de 7.500 pessoas com a segunda dose. O total da população é de pouco mais de 36 mil pessoas. O secretário da Saúde de Gramado afirma que, apesar de detectar a variante delta, ainda não houve mudança nos registros da doença na cidade. Não houve nenhuma alteração significativa, tanto no número de casos, como também nas questões de internações hospitalares. E também, a exemplo que já realizou-se na fronteira, vamos solicitar ao governo do Estado, em dia dessa semana, maior número de remessas de vacinas para conter essa variante, para contribuir na não transmissão dessa variante o mais rápido possível, com o aumento da vacinação para a população. Para a Helen Pedroso, da Vigilância e Saúde do município, não é hora de baixar a guarda. Continue usando máscara, continue fazendo a sua higiene com álcool gel, evite colocar a mão nos olhos ou na boca, evite aglomerações, isso é muito importante, porque outras variantes vão vir. Gramado é uma cidade que testa muito, Então, a probabilidade de nós detectarmos essas anomalias é muito grande. Mas isso não quer dizer que a gente pode se eximir do cuidado individual e do cuidado coletivo. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre completou 50 anos nessa segunda-feira. A instituição é pública e universitária e integra a rede de hospitais do Ministério da Saúde, vinculada academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse cinquentenário, o Clínicas comemora sua atuação referência em assistência, ensino e pesquisa. E sobre esse serviço essencial prestado pela instituição, a gente fala agora com a diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Nadine Clauzeu. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre possui grande capacidade de atendimento, é referência em diversas áreas, dentre elas a Covid-19. Como é que tem sido esse período de combate à doença para as equipes e a instituição como um todo? Bem-vindo aqui ao Redação. Bom, boa noite, muito obrigada por poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o Hospital de Clínicas, especialmente nessa semana aí do nosso aniversário de 50 anos. Bom, o Clínicas, enfim, foi marinheiro de primeira viagem aí no combate à pandemia, e desde março do ano passado se preparando e montando uma estrutura forte, assim, grande de leitos de terapia intensiva, e isso acabou se tornando uma referência na cidade e no estado para o atendimento dos pacientes com Covid, especialmente os pacientes de maior complexidade. Então, isso exigiu um preparo, né, e uma disponibilidade muito grande das equipes para atender esses pacientes, que atentam uma nova doença, né, que foi um desafio muito grande no atendimento. Depois de um tempo a gente começou a entender melhor o comportamento, mas também representou um desafio, o medo, né, os isolamentos, a exposição dos profissionais de saúde, então isso fez com que as equipes pudessem se reinventar, eu diria, numa série de dimensões, inclusive pessoais, familiares, né, para poder dar conta de uma demanda até então desconhecida. Eu acho que isso, um ano e pouco depois, nos faz um hospital mais forte, nos faz um hospital mais coeso, mais solidário, né, por tanto que se passou, né, nesse período. Exato, e inclusive foi sede ali daquele momento simbólico, né, do início da vacinação também, momento tão esperado, e para a gente entender em números ao alcance do hospital, Presidente, quantas pessoas passam por ele nas diferentes áreas, né, como cirurgia, consultas? Então, aí que tá, né, na época pré-pandemia, né, porque na pandemia a gente teve uma diminuição muito grande dos atendimentos, muito grande das cirurgias, né, de tudo aquilo que foi possível fazer por teleatendimento, a gente fez, então 2020 e ainda 2021, a circulação ficou bastante restrita, ficando mais focada no Covid, mas ali, para ter uma ideia, em 2019, né, o hospital funcionando a pleno, é um hospital que atende por dia mais de 2.500 consultas, né, em todas as suas agendas, são aproximadamente 40 mil cirurgias por ano, né, Então, é um movimento muito grande, são mais de 3 mil partos por ano, de partos de maior complexidade, a nossa maternidade é uma maternidade de alto risco, são mais de 3 milhões e meio de exames realizados, de exames de laboratório, de imagem ao longo do ano. Então, é uma circulação de pessoas, de áreas envolvidas com as consultas e com as cirurgias, que passa aí de 10, 12 mil pessoas, né, os acompanhantes, os familiares, então, é uma cidade muito viva, de segunda a segunda, né, e mais os plantões de noite, fim de semana, as equipes que atuam de sobreaviso, vindo para atender situações extraordinárias ao longo da noite ou do fim de semana. Então, é uma cidade que nunca apaga, né, que nunca descansa, vamos dizer assim, mas no dia a dia da semana, eu diria que perto de 12, 13 mil pessoas circulam pelo hospital, fora do ambiente, fora da época da pandemia. Qual é o tamanho dessa equipe a quem a gente estende o nosso abraço por tanto trabalho, né, nesses 50 anos? Bom, o Clínicas, ele é uma, como falaste, né, no início, é uma instituição de ensino, né, então, assistência, ensino, pesquisa, então, a gente tem ali, aproximadamente agora, quase 7 mil funcionários, né, contratados por concurso público, né, do quadro do hospital, a gente tem, aproximadamente, 500 professores da área da saúde atuando no hospital de clínicas, né, atuando no ensino de graduação, na preceptoria das residências e trabalhando em pesquisa, nós temos, aproximadamente, 500 residentes das várias especialidades médicas, mais de 120 residentes da residência multidisciplinar, mais estagiários, então, a gente diria que, doutorandos, né, que também já começam a fazer parte da assistência, eu diria que hoje a nossa comunidade HCPana gira em torno de 10 mil pessoas. Tá certo, diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Nadine Clauzeu, obrigada pela entrevista, um abraço e nossos parabéns à senhora e a toda essa equipe aí que faz essa cidade no Clínicas. Muito obrigada a todos pela oportunidade. 99,9%. Este é o resultado dos testes iniciais para a eficiência do primeiro robô autônomo que utiliza a radiação ultravioleta combinada com a dispersão de ozônio para a desinfecção do vírus da Covid-19. O projeto é de uma empresa gaúcha em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alta tecnologia com um nome inspirado em lenda indígena. O nome da robô Jaci significa deusa da lua. Esse é um de vários projetos que a gente tem com a empresa. Todos eles têm um nome, então, inspirado na mitologia do Guarani. Pois, como muitos dos robôs que operam na Lua, o Jaci é completamente autônomo. Para saber por onde andar, ele tem vários sensores. Ele tem um sensor laser que mede horizontalmente a distância para obstáculos. Ele tem câmeras com detecção de profundidade. Com a fusão desses sensores, a gente constrói um mapa ao redor do robô. Com esse mapa, o robô evita colisões. E, em cima desse mapa, é que ele computa a dose da energia de cada lâmpada. Baseado nessa dose, então, é que ele vai determinar pontos onde ainda é necessário fazer a desinfecção e definir essa trajetória de forma autônoma. A empresa fez a Jaci teleoperada. Então, uma pessoa à distância conseguia operar a Jaci nos diferentes pontos necessários para a desinfecção. Mas a luz ultravioleta é prejudicial às pessoas. Então, não é possível ter pessoas perto e operando com segurança. Foi pensado, então, a Jaci autônoma. Daí que entramos nós, professores do Instituto de Informática da URGS. A autonomia outros também têm. A inovação, se comparado a robôs de desinfecção de ambientes, é que o Jaci é dois em um. Utiliza radiação ultravioleta na maior parte do ambiente. E, onde ela não alcança, entra a dispersão de uma névoa ozonizada. Nesses pontos onde não foi possível chegar muito próximo, tem áreas que a luz não atingiu devido a obstruções. O algoritmo detecta que aquelas regiões ainda precisam ser desinfectadas e avisa para o robô chegar lá e dispersar uma névoa ozonizada. Então, essa névoa tem um efeito local, ao redor de um metro de onde o robô está localizado. E aí faz a desinfecção ponto a ponto. Mas é só alguns pontos. Fora do país, é possível encontrar robôs que sejam, inclusive, autônomos e utilizem luz ultravioleta. Mas não existe nenhum que utilize a névoa ozonizada para complementar essa desinfecção do ambiente. O projeto da empresa Instor de Porto Alegre e dos pesquisadores, professores e alunos do Instituto de Informática da URCS é financiado pela FINEP, a empresa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele foi criado para a desinfecção do vírus da Covid-19. E os testes mostram eficiência de 99,9%. Mas o robô pode ser parametrizado com doses de energia diferentes para eliminar outros vírus e bactérias e ampliar o seu uso. Então, se a bactéria é uma dose maior, a velocidade vai ser menor, a velocidade que o robô vai se deslocar, cabe ao usuário escolher. Bom, eu quero desinfectar apenas por Covid, então pode ser uma desinfecção mais rápida e o próprio robô vai decidir. A JACI pode ser usada em diferentes ambientes e locais. Por exemplo, se tu pensa num hospital, poderia-se pensar no uso da JACI numa sala de exame entre os pacientes ou numa sala de cirurgia, em locais que muitas vezes podem ter contaminação. Se tu pensar numa escola, entre os turnos ou no fim do dia, poderia-se colocar a JACI para operar. Que ela, autonomamente, ela poderia entrar em cada uma das salas, por exemplo, da escola, desinfectando cada uma delas. E o grande diferencial da JACI é que, além das luzes, ela possui essa névoa zanizada. Então, a névoa, eventualmente, pode ser utilizada com a presença de pessoas. Então, isso torna ela bem versátil. O incêndio que atingiu a sede da Secretaria da Segurança Pública do Estado há quase uma semana obrigou a realocação de vários serviços públicos. E é o caso, por exemplo, do telefone 190 da Brigada Militar. Mas mesmo com o imprevisto, o atendimento à população não foi prejudicado. Logo que o fogo começou no prédio, o 190 ficou inativo por cerca de uma hora. Os agentes transferiram as ligações recebidas para celulares, de modo que as ocorrências pudessem ser atendidas. Atualmente, o serviço do 190 funciona na sede do 9º Batalhão da Polícia Militar. Outros dizem que denúncias, como o do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e do IGP, também foram transferidos para esse local. Neste período, a Brigada Militar recebeu e atendeu mais de 1.300 ocorrências pelo 190. Outro serviço que funcionava no prédio antigo e que não sofreu prejuízo foi o de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas de apenados em regime aberto ou semiaberto. O trabalho também foi realocado para um novo espaço. O monitoramento eletrônico da SUSEP não parou em nenhum momento após o incidente consumir o prédio da Secretaria de Segurança. Toda a nossa operação está totalmente reestruturada aqui nessa localidade, como vocês podem ver. O povo gaúcho pode ficar tranquilo que todas as pessoas continuam sob monitoração eletrônica sem nenhuma solução de continuidade. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e as informações da cultura. Neste momento, em Porto Alegre, céu parcialmente nublado com temperatura em queda. Faz 11 graus no Morro Santa Tereza. Nesta madrugada começa a participação do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. com a Seleção Feminina de Futebol. E o Rio Grande do Sul estará presente. A Seleção Brasileira fará sua estreia às 5 horas da manhã, contra a China, na cidade de Miag. Além da atleta que joga no Internacional, a zagueira Bruna Benites, o Estado também está representado pela coordenadora da equipe, a Porto Alegrense Duda, ex-atleta do Inter e da Seleção. A gente fez, na verdade, a melhor preparação possível que a gente podia ter dado a elas. Sempre quando a gente fala de Seleção e Olimpíadas, a gente sempre espera uma medalha e que essa medalha seja de ouro. E hoje tivemos um dos dias mais frios do inverno aqui no Estado. Em Vacaria, nos campos de cima da Serra, a temperatura chegou a 3,7 graus negativos. Mas, a partir de amanhã, o frio começa a amenizar. Veja agora na previsão do tempo. A quarta-feira, no Rio Grande do Sul, ainda estará sob a influência de uma massa de ar frio e seco de origem polar. Com isso, o dia será ensolarado em todo o território gaúcho. Nuvens apenas em áreas do oeste e norte. As temperaturas começam a subir gradativamente, mas seguem baixas, principalmente no período da manhã. As mínimas ficarão em torno de 1 grau e geadas vão ocorrer apenas nas áreas mais altas. Em Porto Alegre, o dia será de sol, com temperaturas entre 4 e 16 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a variação será de 2 a 16 graus. E nos campos de cima da serra, em Bom Jesus, a mínima será de 1 grau e a máxima não passa dos 17. Até o dia 18 de agosto, o Instituto Lingue abre suas portas para exibir registros de uma série de performances de um dos mais celebrados artistas visuais contemporâneos, Nuno Ramos. Dito e Feito, Aos Vivos é o título desse conjunto de trabalhos. Ele trabalha com a ideia do ao vivo. Ele usa o ao vivo como um pó de partida para fazer o que ele faz. A mostra tem 12 trabalhos, a maioria em vídeo, uma instalação sonora e um filme do pintor, desenhista, escultor, escritor, cineasta, cenógrafo e compositor. Nuno Ramos começou ainda nos anos 80 no universo artístico. Já usou animais em suas instalações, o que despertou polêmicas. Dito e Feito, Aos Vivos traz uma documentação de ações que, através de sua arte, enfatizam os desajustes e contradições do tempo presente. O trabalho do Nuno é muito variado, ele faz muita coisa. Desde o começo, ele, bem, tanto por ele ser uma, já ter essa atuação ambidestra, porque ele se dedica tanto ao seu trabalho como escritor, como o trabalho de exposição como artista. Acho que tem muito dessa faceta do trabalho do Nuno e dessa espécie de sobreposição entre o que acontece que a gente não vê, dessa espécie de modelo que a gente não vê, e um desajuste com a réplica. É como se as pessoas fossem tomadas por uma fala que não é delas. O diferente dessa mostra do Nuno Ramos aqui no Instituto Lingue é que ele reuniu um repertório de performance, e como ainda não havia feito, que é uma oportunidade das pessoas compararem um trabalho com o outro, que foi feito em conjunto com outras pessoas. O Nuno, ele tem, tu mesmo mencionou, uma produção muito multitarefa. Tu acha de que maneira essas áreas se conversam na obra dele? Porque ele é muito definido, assim, como provocativo, que entende a arte de uma maneira, assim, bem peculiar, né? Como é que tu te relaciona com a obra dele? Nesse trabalho, por exemplo, que eu acho que aparece de maneira muito viva, é esse caráter verbal, que eu acho que se associaria, por exemplo, à literatura, esse caráter verbal de uma fala que parece não estar no lugar certo, que não está na matéria certa, né? Só que, ao contrário dos livros, que demoram muito para serem feitos, que são feitos com um procedimento muito diferente desse, mas esse acontece, os atores têm que fazer isso quase que simultaneamente, né? Porque eu acho que ele tem de específico. É uma lida com uma situação sempre muito ambígua, sabe? Em que o que há, por exemplo, nas pinturas maiores, que a matéria parece ter sempre algo por trás dela. E atenção, autores e editoras de Porto Alegre. Estão abertas, até 20 de agosto, as inscrições para o Assorianos de Literatura, a tradicional premiação para escritores, escritoras e iniciativas editoriais aqui da capital. Quem nos traz mais detalhes sobre o edital desse ano é o coordenador de Literatura e Humanidades da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, Sérgio Gonzaga. Então, professor, esse prêmio é tradicional, né? Ele joga a luz sobre nomes consagrados, mas também revela muitos talentos. Quem pode disputar, então, concorrer nesse ano? Bem-vindo aqui ao Redação. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os espectadores. O Prêmio Assorianos é um prêmio, eu acho que é o prêmio mais tradicional de literatura do Rio Grande do Sul e revelou muita gente, muita gente nova começou ali e consagrou também outros nomes. Mas podem se inscrever até 20 de agosto autores que tenham publicado livros no ano passado, isto é, 2020, vai ser um teste para nós, a gente não sabe se na pandemia, acredito que não, tenha se mantido o mesmo ritmo de lançamentos, e livros publicados em 19, mas que não se inscreveram naquele assoriano, que assorianos não se inscreveram até março do ano passado, recém estava ali no começo da pandemia. Para se inscrever, é necessário que o autor ou seja nascido em Porto Alegre, ou more aqui, ou publique por uma editora da cidade. Essas são as condições de inscrição desse prêmio. E quais as categorias que estão disponíveis para quem for se inscrever? Puxa, eu até anotei aqui, porque a minha memória de velhinho já, de vez em quando, entra em ruína. Mas tem literatura infantil, literatura infanto-juvenil, conto, crônica, poesia, narrativa longa, tem um prêmio especial, uma categoria especial, que aí entra biografia, livro de fotografia, tradução, enfim, todos os outros gêneros que não os especificamente literários, tem a categoria de ensaios humanísticos, que abrange sobremodo literatura, mas também história, filosofia, e esse ano nós trouxemos de volta um remoto prêmio que havia de dramaturgia, isto é, de textos escritos para o teatro. Havia um pequeno número de textos anuais que não justificavam mais essa premiação, mas nos últimos anos houve um recrudescimento, a própria editora da PUC tem publicado um sem número de autores novos, então haverá também esse ano um prêmio de dramaturgia. E no final o prêmio livro do ano. No total são dez prêmios que serão distribuídos. Muitas expressões aí estão sendo contempladas, né, professor? E onde que o pessoal pode se inscrever? Na página da coordenação no Facebook é um dos caminhos, né? Isso, pode entrar na página, ali tem as informações. Pode também dirigir-se pelo e-mail que é, acho que está aí, não sei se o Matheus conseguiu pegar, o cll.smc. Isso, está na tela já. O pessoal está conferindo na tela aqui também. A página do Facebook também, né, que é arroba cllhpoa, ali também tem as informações, e no site da prefeitura também, né, aquele caminho garantido, prefeitura.poa.br barra smc, até o dia 20 de agosto, então tem o formulário, ali a pessoa indica as informações sobre a sua obra, e então se inscreve, né, professor? O senhor falava, né, sobre esse reconhecimento, né, que as pessoas buscam quando concorrem a um prêmio, e além disso vem o troféu que é belíssimo, né, que é uma criação do Chico Stockinger. É, o troféu é muito lindo, eu considero, agora eu não quero desagradar meus colegas, e não só da prefeitura, mas do estado com outros prêmios, eu considero o mais belo de todos os troféus de premiação de Porto Alegre, não por ser apenas do Chico, que é um extraordinário escultor, que deixou o molde, né, ofereceu à prefeitura o molde, que então nós se reproduzimos, são reproduzidos todos os anos, mas porque realmente ele é, ele é de uma beleza, assim, muito forte. Tem também, eu me esqueci de dizer, prêmios, são sempre assim, três, dois, três, quatro prêmios, de destaques literários, que são para livrarias, editoras, eu comecei a premiar alguns velhos professores, né, tipo a professora Maria da Glória Bordinha, a professora Regina Zilberman, o professor Flávio Loureiro Chaves, né, aqueles professores, Voltaire Schilling, aqueles professores que fizeram tanto e fazem tanto para o livro, e nem sempre são lembrados. Então, é realmente, e a cerimônia, que nós não sabemos se vai ser presencial, ou se vai ser como no ano anterior, né, que foi assim, síncrona, né, foi pelo vídeo, mas... Tomara que possa ser presencial, né, professor, vamos ficar com essa expectativa, e que bom esses nomes sendo reconhecidos de grandes professores como o senhor, né, professor Sérgio Gonzaga, coordenador de literatura e humanidades da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, muito obrigada pela entrevista, e sucesso aí em mais um Assorianos de Literatura, obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Essa é uma das primeiras exposições no Brasil que contém peças em NFT, então, ao mesmo tempo que ela está com as obras físicas aqui na galeria, ela também está numa galeria chamada OpenSea, onde a gente começa a trabalhar com essa tecnologia, e também tensionando esses dois lados de vir da margem, relacionando com essa questão tecnológica, e também pegando esses elementos que às vezes são mais elitizados e de alta cultura, e também trazendo toda essa pesquisa, esse conhecimento para dentro do nosso universo. A gente está trazendo uma gama bem rica de materialidade, de linguagem, a gente está usando como temática e técnica muita apropriação de objetos, de músicas, a gente está trabalhando com pintura, com pintura expandida, a gente está trabalhando com colagem, apropriação de música. Então, na nossa primeira exposição, Revoagem, a gente conta a nossa história, vindo Santiago, vindo IP1, Santiago vindo da Restinga, onde a gente buscou pesquisar os símbolos que nos cercaram na nossa adolescência, de marca, de roupa, e esses símbolos que quando saem da periferia, eles transbordam chegando no centro, quando tu passa perto do camelógeno, então tu começa a ver esses mesmos símbolos se repetindo de pessoas que vêm da periferia para trabalhar no centro. E a gente veicula toda essa nossa história a partir de apropriação de música, da cultura marginalizada como um todo, então o rap está muito presente, com o grime, com o rio, com o funk também. E não à toa a gente deixou a música tocando enquanto as pessoas visitam para ambientar melhor esse universo. E a gente acredita que ao contar a nossa história, a gente está representando então a história de milhares de outros jovens que estão aí pelo Brasil e que têm uma história muito parecida com a nossa. A gente busca construir esse universo que fica tanto no nosso imaginário e no nosso subconsciente, dessa busca por ascensão também através dessas marcas, enfim. A seguir você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho